Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial, eu sou o João e hoje pessoal vamos começar com um novo curso no nosso canal, um curso completo, ou seja, mesmo do mais básico possível até mais complexo. Estamos a falar de programa, ou seja, vamos falar sobre o After Effects CS6, como eu já disse vai ser um curso de iniciantes, este vídeo, ou seja, este vídeo é mais para explicar o que é que vamos falar e para anunciar o nosso curso. Bem, hoje vamos dar a introdução ao programa e vamos falar sobre um pouco do After Effects. Se vocês nunca utilizaram o Sony Vegas, o Photoshop, qualquer programa de edição da Adobe ou não, não há problema nenhum porque vamos explicar tudo, como se costuma dizer, tintim por tintim, ou seja, vamos explicar tudo de raiz. Se vocês nunca mexeram, ainda estão a tempo e é isso que vamos tentar demonstrar. Bem, quando abrimos o After Effects é mais ou menos este layout que temos, se for, ou seja, de início, não é? Pode parecer um pouco confuso, mas com o tempo vocês vão vendo que é uma coisa muito, muito simples e é fácil de mexer e de usar. Bem, pessoal, para esta aula é tudo, esta aula fica só pela introdução e pela explicação do nosso curso. Vamos ter vídeos bastante regularmente, ou seja, um por dia ou algo parecido, por isso estejam atentos, subscrevam e comentem, bem como dúvidas, bem como dúvidas de After Effects e não só, ou seja, de outros programas que nós tenhamos dado aulas. Gostei muito dos comentários que vocês têm dado, que têm sido muito bons, mas comentem mais. Têm sido poucos tutoriais de Sony Vegas, que é o que tem dado mais sucesso no nosso canal, mas isso é porque não têm recebido muitas sugestões de dificuldades que vocês tenham, porque é isso que faz crescer o canal, ou seja, é só vocês comentarem, ajudarem-nos, dizerem o que é que... O que sentem mais dificuldade, tanto em Sony Vegas, como em Photoshop, Flash, se sentirem à vontade. É assim, se vocês tiverem dúvida com qualquer outro programa de Adobe, vocês falem e pode ser então que haja a existência de um curso novo no nosso canal. Bem pessoal, por isso foi tudo, não se esqueçam de visitar a nossa página de Facebook, www.facebook.com.jjproductionspt. Fiquem bem, subscrevam, façam gosto e até a próxima videoaula, onde vamos falar sobre as ferramentas principais, explicar de tudo um pouco o nosso layout. Bem pessoal, é tudo por agora, até a próxima videoaula.